Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje eu vou explicar pra vocês o que é, o que fazer com a restrição de crescimento fetal. Antes de eu falar sobre esse tema aqui dentro da gravidez, dentro das alterações da gestação, é um dos temas mais comuns que você pode se deparar aí na sua gravidez, vou pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, já se inscreverem no canal e ativarem o sininho, que daí vocês sempre ficam sabendo dos novos vídeos quando eles são postados, e me sigam também se quiserem nas redes sociais, Instagram e agora também TikTok, que eu tô sempre lá mostrando o meu dia a dia e falando sobre coisas nesses outros formatos também. A restrição de crescimento fetal, ela é uma alteração da gestação, que ocorre quando o peso do seu bebê tá abaixo do esperado pra aquela idade gestacional. Isso é identificado no ultrassom. Quando você faz um ultrassom, é visto várias coisas, a posição do bebê, a quantidade de líquido, se ele tá com a formação, com a anatomia normal, e uma das coisas que é calculado no ultrassom é o peso fetal. O peso fetal, ele é calculado através de fórmulas matemáticas que vão correlacionar medidas das partes do corpo do bebê e vão transformar essas medidas que são em centímetros em peso em gramas. Ou seja, essa conversão de uma coisa na outra é uma estimativa matemática, não é uma coisa exata. Inclusive tem um vídeo aqui em que chama como calcula o peso do bebê no ultrassom, então deem uma olhadinha nele também. Eu acho que tem também outros vídeos sobre restrição, mas esse aqui eu vou fazer mais organizado assim. Vou deixar no card os vídeos relacionados desse tema, se vocês quiserem saber mais. Mas então, o que é importante saber é que quando você vai no ultrassom e o ultrassom fala assim, seu bebê tem 1kg, isso é uma estimativa. Todo ultrassom tem 15% mais ou menos de margem de erro nesse cálculo. Então, se é 1.000, na verdade ele pode ser 1.000 menos 100, né? Ou 1.000 mais 150, né? Então pode ser aí de 850 a 1.150 ainda tá dentro dessa margem de erro. Ou seja, não é uma coisa exata, é mais uma estimativa. E quando a gente vai avaliar o peso de um bebê, às vezes você faz um exame que deu muito diferente dos anteriores e o seu médico fala assim, não, peraí, não se preocupe e vamos primeiro repetir pra confirmar esse exame. Isso acontece porque tudo altera, tudo pode alterar as coisas que são vistas no ultrassom. Então, a posição que o bebê tá pode ficar mais fácil ou mais difícil de aumentar essa margem de erro. A pessoa, o médico que tá fazendo o seu ultrassom, se ele é um médico mais experiente ou menos experiente, se tem mais líquido ou menos líquido, se a máquina que foi usada é uma máquina mais moderna, ou uma máquina mais antiga, mais ruim mesmo, assim, mais inferior, digamos assim. Então tudo que eu vou falar aqui sobre o peso é muito importante ter em mente que é uma estimativa e não é um peso que, tipo, com certeza é aquele. Tanto que, nem tem a ver com esse tema, né, mas tem a ver com questão de peso no ultrassom, né, é muito comum que você faça um exame lá com 40 semanas e dê que seu bebê tem 4 quilos e ele nasce de 3,5. Por quê? Porque não é um peso exato, é só uma estimativa. Então quando a gente vai falar sobre baixo peso no ultrassom, existem dois termos que vocês precisam aprender. Um deles é restrição de crescimento fetal e o outro é pequeno para a idade gestacional. Esses são dois termos que podem aparecer aí nos laudos e ambos significam situações diferentes de uma mesma alteração, que é quando o peso do seu bebê está um pouco abaixo do que é considerado normal para aquela idade gestacional, para a quantidade de semanas daquele dia lá que você fez aquele ultrassom. Para falar um pouquinho sobre a diferenciação dessas duas coisas e para falar, na verdade, sobre o que é considerado um peso normal no ultrassom, eu preciso dar para vocês um conceito que chama percentil. Vocês já devem ter visto aquelas curvas de peso de criança mesmo, assim, que tem uma curva em cima, uma curva no meio e uma curva embaixo. Isso são curvas de percentil, ou seja, para uma criança de 5 anos de idade, ela pode ter um peso X, mas ela pode ter um pouco mais, um pouco menos e ainda ser considerado normal. Por exemplo, uma criança, uma pessoa de 12 anos, ela pode ter 40 quilos e ela também pode ter 60 quilos. E tudo isso é considerado normal. 40, 50, 60, por exemplo. É mais fácil pensar numa pessoa nascida, né, quando a gente vai falar sobre isso. Então, um bebê lá, para uma certa idade gestacional, ele não precisa ter um peso específico. Existe uma curva de normalidade, uma faixa de pesos normais, que se o peso dele estiver, por exemplo, entre 500 e 800, está normal. Se estiver acima de 800, naquele dia, naquela semana, daí vai estar acima do esperado. E se estiver abaixo de 500, naquela semana, vai estar abaixo do esperado. Para a gente criar uma linguagem mais fácil de falar, em vez de, para cada semana, eu falar assim, essa é 500, 800, semana que vem é 550, 850. Ia ficar mais confuso de fazer assim, de falar os valores absolutos dos pesos, né? Então, a gente usa esse termo percentil, que é qual é a curva de percentual dentre os pesos para esta idade gestacional que o seu bebê se encontra nesse momento. O 50, o percentil 50, seria exatamente a média, que seria o 50%. Daí você vai ter do 0,1% até o 99,9%, certo? O que é considerado normal é o percentil, ou esse percentual, entre o 10 e o 90. Então, se tiver esse dado no seu ultrassom, percentil de peso, você deve olhar quanto que é esse percentil de peso. Se tiver acima do 10 ou abaixo do 90, o peso do seu bebê está normal nesse dia que você fez esse ultrassom. Se esse peso está acima do percentil 90, ele é um bebê que está com o peso acima do esperado, um bebê que está um pouco gordinho. Se ele está abaixo do percentil 10, ele está com o peso abaixo do esperado. Ou seja, um peso insuficiente para o que é considerado normal para a idade gestacional que você fez esse ultrassom que estamos analisando agora. Só que existe uma diferença de o quanto baixo está esse seu peso. Faz diferença você estar no percentil 2 ou no percentil 9, que está próximo do 10. O 2 é mais grave, porque o 2 está mais alterado, digamos assim, né? O 9, ele está já próximo do 10. Então, ele está pequeno, mas não está tão pequeno. O 2, o percentil 1, ele está muito abaixo do peso, né? E quanto mais longe do que é considerado normal, teoricamente, mais alterado está qualquer coisa que estamos analisando, né? Então, qual que é a diferença entre pequeno para a idade gestacional e restrição de crescimento fetal? Isso é um pouquinho técnico, nem sei se eu devia falar isso para vocês, mas enfim, vamos lá. O pequeno para a idade gestacional, ele é um bebê que ele não está doente. Ele simplesmente é geneticamente pequeno. Ou seja, ele tem um peso que está abaixo do normal, mas esse peso ele nunca é muito abaixo. Ele é um pouco abaixo só. E esse bebê, ele não apresenta nenhuma outra alteração do exame que faça a gente pensar que tem alguma alteração dessa placenta. Ou seja, que esse bebê, ele está recebendo menos água, menos nutrientes e menos oxigênio. O ultrassom está todo normal, só o peso que é um pouquinho abaixo. Ou seja, esse bebê que ele é só pequeno para a idade gestacional, ele é um bebê que ele cresceu até o máximo do seu potencial genético. Só que esse potencial genético é um potencial baixo. Isso é muito comum, por exemplo, em pais pequenos, pessoas baixinhas que engravidaram e tem um bebê que é um pouco menor do que a população geral. Não necessariamente esse bebê, ele tem alguma doença. Ele só é pequeno porque ele é pequeno. Por outro lado, a gente tem os bebês restritos, que é a restrição de crescimento fetal. Esses bebês, eles estão pequenos, não porque geneticamente eles são pequenos, e sim porque está acontecendo alguma coisa nessa gravidez que eles não estão crescendo até o máximo de potencial que eles poderiam crescer. Porque está faltando alguma coisa. Porque ele não está recebendo nutrientes, água e oxigênio suficientes ou pela quantidade que seria normal de uma gravidez. E, portanto, ele está mais magro porque está faltando alguma coisa. E essa falta, na imensa maioria das vezes, não é da mãe, tipo, a mãe não está comendo. Geralmente, isso é causado por alguma alteração na placenta. Então, essa placenta, ela tem alguma alteração que as trocas de nutrientes, água e oxigênio, que deveriam estar acontecendo de uma forma X, não está acontecendo dessa forma normal. Então, esse bebê está recebendo menos nutrientes e por isso que ele está abaixo do peso. Esses bebês restritos, eles podem estar um pouco só pequenos, né? Então, parecido com esses pequenos para idade gestacional, mas eles podem estar muito pequenos. Então, quando a gente pega bebês muito pequenininhos, abaixo do percentil 3, a gente sempre vai pensar que é uma alteração da placenta. Que é uma restrição e não que é um pequeno para idade gestacional. Então, agora vamos para essa grande dúvida, né? Como que eu diferencio se o meu bebê que está pequeno, se ele só é pequeno porque ele é pequeno, ou se ele é pequeno porque está faltando alguma coisa? Então, a gente não consegue diferenciar sempre esses dois quadros. Quando a gente tem bebês que são muito pequenos, ou que já estão com outras alterações do ultrassom, principalmente a alteração do Doppler, que são aqueles vasos sanguíneos, e líquido baixo, a gente vai considerar esses bebês restritos. Porque essas alterações placentárias que causam as restrições de crescimento fetal, elas também causam alteração de Doppler e alteração de líquido. Enquanto que os bebês saudáveis, pequenos, um pouco pequenos, eles vão ter líquidos e Doppler normal, porque eles estão normais, a gravidez está normal, eles só são um pouco pequenos, porque geneticamente eles são pequenos. Então, quando a gente tem quadros mais extremos, que tem já essas alterações, a gente vai considerar restrição. Mas digamos que a sua situação é assim, ah, era um percentil 20, a gravidez toda, e agora caiu para um percentil 8. E agora? Nesse momento, eu consigo dizer se ele é restrito ou pequeno? Não consigo. E é por isso que toda vez que a gente tem um peso no ultrassom que dá abaixo do percentil 10, a gente vai considerar esse bebê como pequeno, e ele vai entrar num protocolo, digamos assim, de acompanhamento de peso fetal. Ai, Amanda, mas tem tratamento? Se eu fizer repouso, se eu comer mais proteína, se eu usar um suplemento X, ou se eu comer mais calorias, eu vou engordar o meu bebê? Então, até hoje, 2022, nenhum estudo comprovou nenhum tratamento para esses restritos, nem remédio, nem repouso, nem atividade física, nem comer mais, ou comer menos, ou comer mais de tal coisa, ou suplementos, ou nada. Então, não tem nenhum remédio que você vai tomar, ou fazer alguma coisa que você vai fazer o seu bebê crescer mais. É claro que você, a gente orienta aquelas coisas gerais, assim, tipo, se alimente bem, não esteja desnutrida, beber bastante água, tipo, ter uma vida saudável, mas nada específico, assim, que você possa fazer para engordar o seu bebê. Então, o que fazer quando você identifica esse quadro? Que nem o caso que eu falei, né? Estava no percentil 20, agora está no 8, com líquido e Doppler normal. Você vai ter que ir acompanhando esse bebê ao longo do tempo, ao longo das semanas, para ver como que ele vai se comportar daqui para frente. Porque nesse momento, a gente identifica que ele é pequeno, e que ele não está com alteração de Doppler e de líquido. Mas como ele vai estar daqui a duas semanas? Não sei. Será que quando a gente repetir daqui a duas semanas, ele vai se manter no percentil 8, com Doppler e líquido normal? Ou ele vai ter caído para o percentil 3? Se ele caiu para o percentil 3, eu identifiquei que tem alguma coisa errada mesmo. Porque estava 20, foi para 8, foi para 3. Então, está piorando. E daí, esse bebê, eu vou, né, considerá-lo restrição de crescimento fetal. E vou ter que ficar de olho mais perto. Porque pode ser que dali a mais duas semanas, ou mais uma semana, o líquido abaixe, ou o Doppler altere. Então, o que esse bebê precisa? Precisa ser acompanhado com o ultrassom mais frequentemente. Enquanto que, se eu repito e está mantendo, percentil 8, percentil 8, percentil 8, percentil 8, percentil 8. Tipo, faz, sei lá, 6, 7, 8 semanas que ele está mantendo o mesmo percentil. Isso tranquiliza. Isso faz a gente pensar que, poxa, ele é um bebê pequeno que está mantendo a sua curva de peso. Só que essa curva é abaixo do percentil 10. E daí, sempre lembrando que bebês que nós estamos considerando que são apenas pequenos, sem alterações placentárias, eles sempre vão ter líquido e Doppler normais. Então, ai meu Deus, estou desesperada, o peso do meu bebê deu baixo. O que eu preciso fazer agora? Manter uma alimentação saudável, como eu falei, né, não fazer nada de super grandes estripulias, mas também não deve manter repouso, não precisa parar de trabalhar, não existe confirmação de que nada disso ajuda em nada com o peso do seu bebê. O que você realmente deve fazer é ir acompanhando o peso desse bebê em ultrassom, para ir acompanhando se esse peso ele está mantendo na curva ou cada vez caindo mais, e se essas outras coisas, que é o Doppler e o líquido, estão continuando normais ou estão se alterando. Ah, mas quando que vai ter que nascer antes da hora, por exemplo? Ah, só porque ele é pequeno, ele precisa nascer antes da hora? Daí a gente entra num assunto que é a conduta nos casos de restrição, que é um tema gigantesco, não tem como eu falar aqui o que fazer em cada situação, porque cada situação tem uma conduta, então isso vai ser decidido pelo seu médico. Mas basicamente, o que é avaliado é, se tem alteração de líquido e Doppler, daí dependendo da gravidade dessa alteração e da idade estacional, vai ser decidido qual que é o melhor momento de fazer esse parto. Se não tem alteração de Doppler e líquido e é só um peso baixo, muito raramente vai ser antes de 37 semanas, ou seja, não vai ser um bebê prematuro. A gente deixa chegar lá mais depois de 37 semanas. É, ah, mas eu vi um caso de um bebê que teve que nascer com 25, 26 semanas, aí 5 meses, porque estava muito alterado. Daí são casos super graves de restrição precoce, ou seja, desde lá do morfológico de segundo já é identificado que esse bebê é pequeno. Daí são casos muito mais graves, mas muito mais raros também. O mais importante é você entender que se você não tem alteração de Doppler e líquido, e se o seu percentil não é abaixo do percentil 3, o seu quadro está mais tranquilo. E o que você precisa fazer é só ir fazendo os ultrassons para ir acompanhando como que esses dados vão se comportando. Quando a gente tem um percentil muito baixo, pode ser que precise aproximar esses ultrassons. E quando a gente tem alteração de Doppler e líquido, dependendo da idade estacional e das alterações, às vezes precisa internar e ficar fazendo controle diário desses exames, e às vezes até precisa indicar um parto prematuro, dependendo da gravidade dessas alterações. E por quê, né? Qual que é essa decisão? A decisão é uma balança de risco-benefício. Enquanto ainda, pela análise dos exames, a gente acreditar que é mais seguro e mais interessante que o bebê continue na barriga para ele ficar mais velho, ser menos prematuro, a gente vai manter ele na barriga. A partir do momento que as alterações do ultrassom forem graves, ao ponto da gente pensar que ele corre um risco de falecer dentro da barriga, daí a gente vai fazer o parto e arcar com as consequências da prematuridade. Então, na verdade, é uma balança entre prematuridade e alterações de ultrassom e risco de óbito fetal, que seria o neném morrer dentro da barriga, entendeu? É essa avaliação, e isso aqui eu tô falando dos casos graves, tá? Quando a gente tem alteração daquelas outras coisas, do úplere líquido ou percentes muito, muito baixos. É essa balança que vai ser analisada a cada exame que você faz para ver, tipo, dá para ficar mais um dia ou não. Chega, não dá mais para ficar nenhum dia. É um risco muito grande manter essa gestação, então vamos fazer o parto. Bom, bastante coisa, né? Mas ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, então se vocês quiserem mais detalhes ou tiverem dúvidas mais específicas, podem deixar aqui embaixo. Mas espero ter ajudado aí com esse assunto, que acaba sendo uma coisa relativamente comum, assim, para quem trabalha com medicina fetal. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui. E até o próximo vídeo.